Eu era pequenininho É por um buraco, se quer respirar É por dois buracos, sem buraco Ninguém vive, ninguém vive sem buraco Não adianta a gente dar na louca É muito certo, somos pó do mesmo carro Não adianta esquentar a culpa A ideia não é maluca, ninguém vive sem buraco Se a gente quer comer, é por um buraco Se a gente quer beber, é por um buraco Se quer respirar, é por dois buracos, sem buraco Ninguém vive, ninguém vive sem buraco Eu era pequenininho, minha mãe dizia Meu filho, tome cuidado, não bota o pé em buraco Tudo que mamãe pedia, eu obedecia Mamãezinha não sabia que esse mundo é um buraco Se a gente quer comer, é por um buraco Se a gente quer beber, é por um buraco Se quer respirar, é por dois buracos, sem buraco Ninguém vive, ninguém vive sem buraco Não adianta a gente dar na louca É muito certo, somos pó do mesmo carro Não adianta esquentar a culpa A ideia não é maluca, ninguém vive sem buraco Se a gente quer comer, é por um buraco Se a gente quer beber, é por um buraco Se quer respirar, é por dois buracos, sem buraco Ninguém vive, ninguém vive sem buraco Se a gente quer comer, é por um buraco